A Unite me apresenta... Frank Alexander... Joe Evers... Os astronautas... Versão brasileira... Depois vão nos levar para uma boa temporada no campo. Ah, é? Que espécie de campo, hein? Quando regressarmos e começarmos a contar que tivemos as faltas com a pré-história de verdade, cerca de um milhão antes de Cristo, eles vão querer... Vamos mostrar uma sequência com a família Gronk. Testemunharão um dia típico na vida comum de uma dona de casa das cavernas com sua filha. Agora, chefe, falar para a lança e para as pedras. Gronk também. Gronk também. Defila atrás de chefe. Gronk está bem perto e fala com as pedras. Gronk está mais perto. Essas pedras são muito ouvidas. Gronk falar com o chefe. Gronk... Ficar com o chefe... Vamos seguire... Estrangeiro... Obrigado.